E aí gurizada? Uber atualizou o aplicativo essa semana e derrubou a versão que nós usávamos para o dedo de Deus, mas eu estive procurando aqui, achei uma versão, já teve uns outros colegas que me mandaram uma versão nova aqui e eu vou estar fazendo um videozinho na prática mostrando para vocês que está funcionando essa versão, o dedo de Deus, nessa versão aí não toca em cima do botão off para o pessoal que estava com dificuldade aí. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre, se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, o canal é focado em macete, em estratégia e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. É gurizada, um monte de gente lá no meu Instagram mandando mensagem que o Uber pediu para atualizar o aplicativo, pediu o meu também, foi quarta-feira gurizada, foi quarta-feira que pediu para atualizar o aplicativo e derrubou aqui uma versão, o Uber ultimamente está lançando várias atualizações para derrubar as versões antigas, então eu estive procurando uma versão ali e achei uma versão aqui e eu vou estar mostrando para vocês na prática que está funcionando 100% essa versão aí, o dedo de Deus, para o pessoal que usa esse macetezinho aqui, agora é o horário que vai começar a tocar as faculdades aqui perto da minha casa aqui e eu vou estar mostrando na prática sem muita enrolação, já deixa o like aí gurizada, deixa um comentário para me ajudar, sem muita enrolação e bora para a prática. E aí gurizada, vamos testar aqui o aplicativo na prática então, liguei aqui, já tocou uma corrida, lembrando que tem que botar lá no desenvolvedor largura 500 para funcionar esse macete né, liguei o aplicativo, vou virar ele aqui e quando tocar a corrida nessa versão que eu estou usando aqui, está funcionando 100% de boa aqui o dedo de Deus, vai tocar a corrida, vai tocar a corrida aqui no meio aqui da tela mais ou menos aqui e tu vai conseguir recusar normalmente, também tem aquele outro macetezinho lá no macro droid lá que tu pode botar o botão virtual para usar na versão atualizada, vamos ver se der tempo eu vou fazer, eu faço um, eu mostro aqui na prática mais ou menos como é que funciona aqui, se demorar para tocar aqui e eu não vou, eu vou dar uma pausa aqui no, na gravação e volto gravando quando tocar a corrida, senão o vídeo vai ficar muito longo esse horário, está bem ruim a demanda aqui, para te olhar, para te ver o movimento quando está ruim, é só olhar para o aeroporto aqui ó, olha a quantidade de carro que tem lá no aeroporto, olha, então quando está cheio o aeroporto assim no horário desse aqui de noite, pode saber que a demanda está, está bem lixo, olha, se a gente tinha tocado uma agora não quer tocar aqui, vou dar uma pausa aqui no, no vídeo aqui e quando tocar eu volto gravando para não, para não ficar muito longo o vídeo aqui, senão vai ficar chato aqui, tá? Daí a pouco eu volto aí, Grisada. Aí Grisada, começou a tocar aí ó, tocou essa aqui, tu não quer a corrida, ó, está tocando aqui só, funcionando 100%, né? Então, essa versão aqui continua funcionando o dedo de Deus 100%, velho, ah, qual que é a versão, Clay, tá? Vamos ver a versão, né? O pessoal tá tudo interessado em saber em qual é a versão aí, tem gente que vai falar, ah, a Uber vai derrubar se vai ser, né? A Uber não vai derrubar nada, que nem eu falei antes, a Uber vai lançando várias, várias atualizações e as versões antigas, ela, ela vai tirando fora do ar mesmo. Qual que é a versão que eu tô usando, ó, tô usando essa versão aqui, ó, 4, 4.385.10 mil e um, vou deixar, vou deixar na tela aí, tá? Mas aonde que eu baixo essa versão aqui? Tu pode baixar pelo Aptoide, ah, mas eu não sei baixar, Clay, tá? Tem um vídeo meu aí no meu canal, só vou botar como baixar uma versão mais antiga, vai aparecer no meu canal, é um vídeo mostrando passo a passo como baixar uma versão antiga, ah, mas não tem no Aptoide, então tu bota lá no Google, digita versão Uber Driver 4.385.10 3.6001, vai, tu vai conseguir baixar lá pelo APK, tá, José? Tá bem devagar hoje aí, ó, demorou pra caramba tocar uma corridinha aí, mas nessa versão aí tá funcionando 100% aí, vamos aproveitar por enquanto, e eu vou fazer um vídeozinho lá no Instagram, tá tocando muito pouco aí, vou fazer um vídeozinho mostrando lá no, na macro, aquela que tem o botão virtual, mesmo tocando em cima do botão off, tu pode, tu pode apertar o botãozinho virtual que desliga o aplicativo ainda, 100%, tá? Então, deixa um like, deixa um comentário pra me ajudar, e compartilha com a gorizada, e tamo junto, até a próxima gorizada, valeu! Tchau, tchau, tchau!